Olá, meu nome é Frederico, eu sou consultor legislativo da Câmara dos Deputados, atuo na área de transporte, trânsito e desenvolvimento urbano. E venho aqui junto a você convidá-lo para participar do fórum de debate sobre mobilidade urbana que está sendo desenvolvido no portal E-Democracia da Câmara dos Deputados. Em particular, gostaria de convidá-lo para debater a questão da responsabilidade sobre a mobilidade urbana, responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Eu tenho certeza que cada um de nós tem ou já teve problemas com relação ao transporte nas cidades, seja de casa para o trabalho, para o lazer, para as escolas, e eu tenho certeza também que você tem algo a contribuir nesse debate, trazendo as suas críticas, as suas sugestões, as suas reivindicações. Só que nesse portal, nesse fórum em particular, nós vamos tratar sobre quem merece receber a sua reivindicação. Ou seja, não adianta eu ter a queixa, eu ter o problema, mas eu não sei a quem do poder público encaminhar essa minha reclamação. Então nós vamos debater essas questões e vamos apresentar os caminhos para você, cidadão de todas as cidades brasileiras, poderem tratar sobre esse tema e ter assim a sua vida um pouquinho melhor, o seu dia a dia mais agradável, mais confortável. Venha participar!